Então, sentem muita pena da África e querem implementar algum tratamento para ajudar os africanos? Porque a taxa de mortalidade em crianças africanas é muito elevada. Mas a questão é, por que sentiram pena da África agora? Selecionaram 12 países em várias regiões da África para receberem um lote total de 18 milhões de doses da primeira vacina antimalária do mundo. Sim, a primeira vacina antimalária do mundo. Esta distribuição marca um passo fundamental na abordagem de uma das principais causas da morte no continente. Malária é transmitida através de mosquitos infectados com plasmódio, um parasita unicelular. Quando os mosquitos tropicais tipicam, transferam um parasita na corrente sanguínea. O último relatório mundial sobre malária, em 2022, ocorreram 249 milhões de casos de malária, em comparação com 244 milhões em 2021. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o número estimado de mortes por malária em África em 2022 foi de 608 mil e em 2021 foi de 610 mil. Cientistas e profissionais de saúde concordam que a malária mata até 2,7 milhões de pessoas todos os anos. Mais de 75% dessas mortes são de crianças africanas e mulheres grávidas. Então, a Unicef anuncia um acordo para ajudar os africanos com vacinas para resolver esse problema. Estão a enviar vacinas de antimalária para nós, porque nos chamam muito. Uau! Os países que estão participando no programa de implementação dessas vacinas incluem Gana, Quênia e Malawi. E a distribuição inicial de 18 milhões de doses permitirá que mais de nove países, incluindo Benin, Burkina Faso, Burundi, os Camarões, a República Democrática do Congo, a Libéria, o Níger, a Sierra Leone e o Uganda, introduzam a vacina nos seus programas de imunização. Assim, esses países receberão doses para representar um esforço colaborativo para alcançar resultados positivos na saúde e combater o impacto generalizado da malária. Mais uma vez, meus amigos, por que eles fariam isso? Por que eles sentiram pena de nós? Quero dizer, vamos analisar isso. Há muitos africanos nascendo todos os anos e quanto mais nascemos, mais poderosos e mais substancial e enfático nos tornamos no futuro. Por que eles iriam querer que você ficasse bem? Você pode achar que esta é uma pergunta estúpida. Quero dizer, por que eles estariam dispostos a deixar que vocês estejam em menor número do que eles? Eu só estou perguntando. A Nígera, República Democrática do Congo, República da Tanzania e o Níger são responsáveis por cerca da metade de todas as mortes por malária. Em 2021, só a Nígera teve 31.3% das mortes por malária no mundo. Então, estão a dizer que é inaceptável que muitas pessoas moram todos os anos. Por isso, querem vir ao nosso resgate. Novamente, por que eles se preocupam com as nossas crianças africanas? Bem, você precisa entender duas coisas. A indústria farmacêutica e a incrível população jovem da África. Primeiro, a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é um grande negócio. Não é caridade. E nunca foi. Para ter uma ideia, em 2022, a indústria farmacêutica global gerou 1.48 trilhão de dólares em receitas. Este é um ligeiro aumento em relação a 2021, quando o mercado foi avaliado em 1.45 bilhões de dólares. Então, eles querem enviar a vacina contra a malária. Não porque nos amam, é porque é um grande investimento. Para eles criarem vacina antimalárica, alguém teve que investir dinheiro. A minha pergunta é, por que durante todos esses anos, nunca pensaram em criar essa vacina? Por que, de repente, querem mandar 18 milhões de doses para vários países africanos? E isso tem a ver com o nosso segundo ponto. Vou explicar isso em alguns segundos, mas todos nós lembramos do que aconteceu em 2020. Fomos forçados a ficar em casa, porque algo muito ruim poderia ter acontecido conosco. Você sabe o que quero dizer, e tivemos muitas dificuldades no continente. Todos os países africanos estavam implorando pela vacina, porque não estavam disponíveis para nós. As vacinas foram compradas muito rapidamente por algumas nações. Depois, fizeram outra versão para os africanos, e todo o continente recusou. Pedimos para disponibilizar a compostura, para saber como fazem a vacina, para que possamos fazê-la nós mesmos. Adivinha o que aconteceu? Não nos forneceram. Tenho certeza que ouviu falar que os africanos pediram tecnologia para que possam produzir, e fomos recusados. Mesmo assim, o Madagascar conseguiu produzir a vacina. Mas, infelizmente, não aprovaram o uso da mesma por razões questionáveis. Não disseram que a única maneira do mundo voltar a ser o que era, para que tudo volte a funcionar normalmente, é se todos seguirem as regras de fazer o que é recomendado pela OMS. Quem não seguir as regras pode esquecer a nossa ajuda. Então, o que aconteceu? Não, estou perguntando apenas, o que aconteceu? Houve muita briga por causa dessa situação. Muitas pessoas já estavam muito céticas em relação a isso, e porque sentiam que seriam necessários muitos anos de treinamento, desenvolvimento e testes para desenvolver uma vacina decente. E esta que eles queriam dar aos africanos foi lançada há menos de um ano. Isso é uma loucura. Quero dizer, por que veio com algo tão rapidamente para ser testado em nós? Outra coisa é que todos nós sabemos que a malária existe há muitos anos, e se for muitas vidas. Sabemos disso. Por que só agora é que é uma ameaça? Por que ela virou prioridade agora? Bem, isso nos leva ao nosso segundo ponto. A incrível população jovem de África. Veja, a maior parte do mundo, especialmente as nações mais ricas, estão envelhecendo. Enquanto a África continua jovem como sempre, é só olhar para os números. A idade média em África é de apenas 19 anos. Na Índia, o país mais populoso do planeta, a idade média é de 28 anos. Nos Estados Unidos e na China, é de 38 anos. Por isso, é evidente que a África tem uma grande vantagem. Na próxima década, a África terá a maior força de trabalho do mundo. Ultrapassará a Índia e a China em termos da população em 2040. E duas em cada cinco crianças nascidas no mundo serão africanas. Até 2050, 33% dos jovens serão africanos, ou seja, entre 15 e 24 anos de idade. Aproximadamente na mesma altura em que a África representará 25% da população total. O que significa que uma em cada quatro pessoas no mundo será africana. São números grandes. Eu sei, mas a grande conclusão é que o resto do mundo vai envelhecer neste século. A África não, e terá uma população mais jovem e vibrante na década de 2050. E novamente, não vão nos dar um comprimido que resolve esse problema. É uma vacina. Quando tivemos uma situação crítica no passado, precisando de ajuda, negaram. Agora, querem vir e oferecer de graça. Pense sobre isso. Quero dizer, isso é estranho porque, de repente, houve uma guerra na Ucrânia e o vírus desapareceu. Agora, do nada, querem ser gentil conosco e nos mandar alguma cura para a malária que está no continente há tantos anos? Devem ser muito gentis esses caras. Ou, a menos que haja uma história sobre a vacina e não aconteceu do jeito que queriam. Agora, querem fazer de uma maneira diferente. As pessoas investem muito dinheiro em medicamentos, especialmente em vacinas, porque obtêm grandes lucros. Os dez maiores fabricantes de medicamentos em 2024 detêm 30% da participação total do mercado biofarmacêutico. Ou, mais de 420 bilhões em vendas. Os cinco primeiros são Novartis, Pfizer, Roach, Johnson & Johnson, Sanof. Se podemos ganhar muito dinheiro com doenças, por que não criaríamos doenças e depois encontraríamos a cura para podermos ganhar dinheiro? Mais uma vez, estou perguntando apenas. Isso não tem nada a ver com médicos, esses incríveis profissionais que certamente estão trabalhando muito para fazer coisas boas. Estou falando desses investidores, as pessoas poderosas que investem muito dinheiro em pesquisas. Se conseguem obter muito retorno na pesquisa e na cura de doenças, o que os impediria de criar doenças ou crises para que pudessem obter muito dinheiro? Pense sobre isso. Isso está um mundo próximo do que acontece com armas de fogo. Os maiores acionistas das maiores empresas fabricantes de armas nos Estados Unidos são as pessoas que trabalham no Senado. Sim, ouviste bem. As pessoas que assinam leis e permitem que países entrem em guerras. É por isso que continuam a enviar armas para países como a Ucrânia e outro que você provavelmente já sabe. Não podemos mencionar o nome aqui porque seremos censurados. Já se perguntou por que o mundo está sempre em guerra? Pois é, porque quanto mais armas são enviadas, mais dinheiro eles ganham. Uma empresa produtora de armas. Por que precisamos de armas? Então, quando você tiver armas, terá muita paz, certo? Mais uma vez, meus amigos, se pessoas poderosas ganham muito dinheiro com venda de armas e mísseis, não é essa a razão pela qual a guerra na Ucrânia não termina porque algumas pessoas têm de vender armas e obter muito dinheiro? As armas são muito caras, não é algo que você encontra a vender no mercado do seu bairro ou numa esquina. As maiores empresas têm de vender porque se houver paz significa que não há como vender armas, mísseis, balas e algumas pessoas estão sofrendo por isso. Infelizmente, as pessoas no governo dos Estados Unidos podem investir nessas empresas. Podem investir em estoques de medicamentos, vacina, balas e mísseis para que possam ganhar dinheiro. E estão fazendo, tornando-se maiores acionistas. Para onde voltamos a moral e aos valores? Diga-me o que você acha sobre isso. A Unicef anunciou um acordo para distribuir 18 milhões de lotes de vacina em 9 países africanos. Por que países africanos? Os países africanos são os únicos países tropicais com mosquitos? Não podemos simplesmente acertar tudo o que nos é jogado como se o continente fosse uma lixeira. E temos que mudar alguns aspectos. Veja, a África tem 54 países e cada um deles com uma cultura, demografia, liderança e recursos diferentes. Então, nossa sorte também será diferente. E precisamos olhar o setor da educação. Cerca de 44% dos jovens africanos concluíram o ensino secundário em 2020, contra apenas 27% no ano 2000. E quanto à saúde? Bom, há uma melhoria. Acrescentamos 10 anos à nossa expectativa de vida. Passou de 46 para 56 em 20 anos. A média global é de 64 anos. Por isso, os estereotipos que vemos na televisão e nas mídias sobre o continente não são verdadeiros. A África já percorreu um longo caminho e precisa visitar o continente. Você que nos assiste de Portugal, Brasil e outros países fora da África. Mas um problema ainda permanece. O problema de empregos. Consideramos que a África do Sul é uma das maiores economias do continente. Mas olhemos para o seu desemprego. Mais de 50% dos sul-africanos não têm emprego. Podemos imaginar a situação em outras partes de África. Acho que é tudo uma questão de política. Temos os recursos. Temos a população jovem. Também temos uma linha constante de investidores. China, Europa, Estados Unidos, Índia, Rússia. Todos eles estão prontos para colocar dinheiro em África. Nossos líderes tendem a garantir que esse dinheiro não chegue a um determinado preço. Acabar com a ganância e pensar duas vezes antes de receber as doações. E a minha última pergunta. Por que não produzimos os nossos próprios medicamentos em África? Pense sobre isso. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, dê um like nesse vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este. Vejo você no próximo vídeo. Tchau.